E aí, como é que vai pessoal? Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós tudo aqui, todo mundo, tudo aqui! Agora nós vamos fazer um detonado, né, que é hiper especial, agora nós estamos, eu e um amigo, muito amigo, 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 amigo inteiro, amigo que é um recão, faria muito da hora. Agora nós vamos fazer a missão, detonando o projeto de luta, número 3, eu não sei porquê, não entendo porquê, eu não sei, eu não sei porquê, então cala a boca e vamos começar as trocas. E aí, eu vou lá, a missa já deve ter completado a primeira, porque eu tenho certeza que não é burro, a missa já deve ter completado mesmo. E aí, eu vou lá, a missa já deve ter completado mesmo. Agora eu tenho que falar com o número 2, o número 2 é um carinho que eu adoro, tem o número do dedo aqui, se eu não for conseguir pegar a nossa poquete. É... Eu sei porquê que tá meio cansado. Eu sei porquê que tá meio cansado. Nossa, eu vou usar a inscrição agora. Que lindo. Acho que eu consigo, beleza. Mas depois eu vou fazer a inscrição, porque até o momento, até o momento, até o momento, só fora. Vou completar a primeira para a transmissão para pegar o número 2, que é o meu level. Eu vou ganhando o level, quando eu faço a transmissão, o mapa para esses bichos idiotas que tem aqui no meio. Então, vamos lá, o meu irmão morojo. Acho que vocês perceberam, porque eu gravei todas aquelas roupas aqui no meio. Completar a missão. Apertei a minha primeira missão. Agora é a missão do número 2. Vou pegar o nano do número 2. Se eu não conseguir, ele vai tomar. Achei um solo. Ah, mas ele vai matar outra. Ah, vai. Ah, é. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Como diz que ia morrer. É, morri. Eu estou muito noob, não tem equipamento noob nenhum. Sim. É mesmo aqui. É. Tá bom. Mas eu tenho que ir até o solo. E depois... Se não aparecer o que eu vou precisar ali. Aí eu falo aqui para trás não. Tá. Sou o J. Sou o J. É. Beleza. Bem, eu já consegui matar o solo. Até que foi fácil. Foi bem estranho. E... Mas foi fácil. Bem, eu mato esses bichos que não tem nada a ver com o que eu tenho que fazer. Mas... Vamos ver se não eu nem me deixo passar. Já vai para fazer essa missão humana. Tem que ter uma paciência dos infernos. Ai que maravilha. Para mim que serve meu grupo. É. Só que o J. É. Não quero não aparecer. Para mim da barra. Se não aparecer aí... É. Eu só quero não bater. Eu nunca consegui pegar o número 2. Número. Número 2. Número 2. Número 2. Porque ele não aparece, mas não consegue. Então, deve ser meu computador. Ele não está aparecendo, mas não cabe. Número 2. Já se passou muitos minutos. Um, 2. Um, 2. Vou pressionar. Um, 2. 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 Você mata, fala com o número 2 e pronto. Aí você vai procurar a admissão. Como vocês podem ver, não apareceu nenhum aqui. Não é uma pena que eu já vi a Tandão no Nerd. Nunca aparece no Nerd. Nunca. Nunca apareceu. Na verdade nunca apareceu. Não sei porque agora não está aparecendo mais. Agora eu vou ensinar como habilitar a admissão. Na verdade você pode ir no Finder Now. Direct Mission. Ok, você está certo. Agora vamos fazer a missão. Que é... Vamos fazer essa primeira missão então. Que é a Missão Boots. Missão Boots é uma coisa muito... Daora. Porque essa linha é uma coisa muito boa. Mas nesse caso eu só vou ganhar um bonézinho. Eu sou aquela cara que deu. Eu não vou fazer essa missão agora não. Vou fazer... Nano Projeto 2 e 3. Não sei porque nunca aparece. É incrível. Nunca aparece. Não. É incrível. É incrível. Não sei porque eu não sei. O nano do carinho ele já está com a de morrer. É incrível. Tem aquela outra nano missão. Que é a nano florzinha. Ela é a mais fácil daqui. É incrível. E esse daqui dá muita dó que eu não consegui fazer, então eu não vou fazer o tutorial do número 2, mas eu posso te afirmar que é muito fácil, muito fácil a não ser que você tenha vídeo muito alto que aí os vídeos vão começar a ficar mais alto, muito bem Vamos começar na missão, e depois continuar o nível normal Bem, esse aqui é o nosso projeto 1, 2 e 3, como é que a missão não sabe, tá? Ninguém quer fazer o favor de saber, muito menos, sabe? Bem, agora é... Não sei se você se tornou com a vida da caminheta aí, né? Não é paia? Vamos finalizar o lugar A cada missão que vocês ganham... Geralmente vocês ganham uma ITAT, que são as taxas de abelas Oito vários aqui, que são alguns, alguns bons E o 4... É... É, o capacete Assim, olha aí Ah mesmo? Esqueci de colocar a caixa um pouco Por isso que eu tinha morrido uma hora Ah, eu estava morrendo Vai daqui Ai ó Eu te disse mano, eu morri, também é uma ideia que eu tinha, mas eu fui colocar na roupa. Ai meu Deus, não sei mesmo, não sei mesmo. É agora é a hora mesmo. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Beleza. É, não é o vídeo que deu nada. Não quero paulo lá, dali. E em outras contas, eu tenho uns aqui dos meus. E eles, no menos eles completaram as novas séries que são bonitas. Não realmente carinhas, mas um papo mesmo. Complicamente você não precisa ficar dando real toda hora. É só mais pra... ... 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 Depois vocês vão ter que usar essa turma Joga ele aqui, né? Essa daqui é a minha tática Amor, ó Quase nenhum jogador vem pra cá Vai ficar mais fácil de matar Só de noite que eles saem um monte Se você vier um carinha atacando, você passa já Vai, vai O que que faz? Fácil E aí, eu acho que você deve amarrar esse tipo aqui É só dar a volta Vai fazer assim, porque o primordial é só duas vezes a seca pra cima? O que é o primordial é assim? Não sei se não tem Não tem como ver Eu não sei que seja Se é aqui dos lados Ou pra trás Ou pra trás Ou pra trás E agora Eu gosto dele melhor Eu gosto dele melhor que eu vou tirar aqui do saco É... Tem um monstro me atacando Ainda bem que ele tá me atacando Senão ele já consegue mais pra ficar procurando Primeira vez que eu disse os nossos É... Beleza Tem umas... As minhas dúvidas aí pra cá E aí Um minhas dúvidas Vamos lá ver É que ele tá... Não seco Não tá limpa Um minhas dúvidas Um minhas dúvidas Ah... Um minhas dúvidas Não assim Não é... Mestre É... É melhor começar a mim que eu não lhe E aí